Eu preciso mencionar algo que eu reparei da última vez que eu joguei que vale a pena mencionar, tipo, cada um dos saves é um disquete e pra você apagar tem um imã ali embaixo com o símbolo de apagar isso, absolutamente é um belo detalhe e absolutamente é algo que consiste com a estética amiga existente nesse jogo aqui. Porque eu acho que todos os jogos de amiga eram feitos de... peraí, eu posso? Sim, eu posso! Eu acho que literalmente nunca teve uma mecânica assim em nenhum jogo do Sonic, absolutamente incrível, eu sabia que ia ter ovos ali embaixo. Mas é, isso aqui, essas bolas de destruição definitivamente foram feitas pra se parecerem com melancias de propósito, o que honestamente torna... Eu já imediatamente estou adorando essa fase e essa mecânica e exatamente tudo que tá acontecendo aqui Mas é, enfim, o que eu queria dizer é jogos de amiga, provavelmente todos em disquete Uh, ou será que era fita? Yeah, é fácil esquecer, mas... Ah, em computadores europeus era extremamente comum os jogos serem lançados em fitas cassete. Que eu acho que tinha menos espaço do que... Ok. Yeah, eu acho que fitas cassete tinham menos espaço nelas do que disquetes. No entanto, tipo, dados permanecem sendo armazenados como fitas cassete atualmente. Só que específicas de backup que literalmente podem ter terabytes de dados. Então, yeah, deixa pra lá. O malefício é que, tipo, é extremamente... Oh, isso é preocupante. Isso é extremamente preocupante e desconfortável. Yeah! Aquilo foi extremamente desconfortante e etc. Ah, yeah, o que eu tava dizendo? Oh, sim. É extremamente lento, mas funciona em caso de backup. E, honestamente, é, tipo, bom o suficiente pra eu ter, no mínimo, pesquisado um pouco sobre como conseguir fitas de backup... Oh, isso foi incrível! Ah, como uma solução de backup aqui, só que... Ah, yeah! É insanamente caro! É insanamente caro! Porque você tem que, pelo menos, ter o... Não! O equipamento... Ah, pra você ler as fitas e o equipamento é caro e as fitas são caras, então... No fim das contas, eu acho que acaba sendo mais barato e razoável do que simplesmente utilizar discos rígidos. Mas... Ah, eu não sei. Quer saber? Sabe qual seria a implementação perfeita pra ter isso? Tipo, baixar... Oh, não! Baixar ronsets completos insanos do archive.org E... Simplesmente deixar em fitas cassete. Se bem que... Mesmo que você queira restaurar especificamente um jogo específico, eu acho que deve ser sofrimento acessar... Eu não tenho a menor ideia! Eu não tenho a menor ideia! Eu, provavelmente, deveria assistir uns vídeos do YouTube sobre isso só por propósitos de curiosidade, mais do que qualquer outra coisa. Ah... Ah, isso ok. Ah... Isso não é a direção correta. Eu não sei porquê... Eu estou... Quer saber? Funcionou! Tô nem aí! Oh, eu estou extremamente aqui, porque... Isso é preocupante. Isso é estressante. Isso é algo... Ah... O que eu tenho que fazer na direção contrária, evidentemente? Ok. Pelo menos dá pra você simplesmente segurar na direção oposta e isso faz algo. Eu quase fui arremessado ali num lugar que eu não desejava. Mas, felizmente... Yeah! Felizmente, tudo terminou ok. Então, zup! Ei! Fase terminada! Absolutamente incrível! E... Yeah! Tá ficando mais robusto, tá ficando mais difícil. Perfect! O quê? Oh, meu Deus! Extremamente assustador! Isso exige toda a concentração do mundo inteiro! Ok! Você tem que apertar o botão no momento exato, senão você morre. Eu percebi uma coisa, as fases que dá pra você pular são fases, tipo, extra difíceis. O que é algo interessante, sem dúvida alguma. Agora... Eu acho que absolutamente dá pra fazer pós-buffering aqui, mas isso não seria muito divertido. Mas, é, isso exige... Exige... Deve dar uma ajuda, sem dúvida alguma. Quer saber? Eu acho que 64 por segundo esse jogo deve ser... Pelo menos 3% mais difícil. Mas... Ok! Oh! Você pode se agarrar aqui! Ok! Tudo bem! Interessante! Ah! Eu tô entendendo! Isso aqui é simplesmente um caminho de retorno fácil de se entender. Ok! Eu queria meio que ir rápido por ali, mas é, isso não está dando certo. A propósito, isso absolutamente está utilizando ganchos de uma maneira melhor do que qualquer jogo do Sonic. Pra variar... Tipo, são simplesmente... Ahn... Momentos aqui... Bem criativos. Ok, agora... O que é isso? Uau! De todas as coisas que eu poderia ter feito ali, aquilo foi uma das mais decepcionantes. Ei! Consegui andar em cima do cimento ali. Com essa mente, toda vez que você vai no cimento, deveria ser algo do tipo... Que deixaria o pênico um pouco mais devagar, porque tipo... Cimento é pesado e, obviamente, está se acumulando. Isso é absolutamente psico. O que eu acabei de ter que fazer ali. Incrível. O level design desse jogo é incrível. Ok, faltam três ovos. Oh! Medo. Terror. E outras coisas mais. Ok. Nota mental. Começar por aqui, porque isso evidentemente é muito mais difícil do que o outro caminho. Eu acho que eu tinha que ter segurado mais o botão de pular ali. Yeah! Para aquilo acontecer. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Hora de cair fora. Por que eu pensei que isso seria uma boa ideia? Por quê? Qual parte do meu cérebro pensou que isso seria uma boa ideia? Tipo, a propósito, eu tenho que rolar aqui. Uau! Tipo, isso é consistente. E, obviamente, é a coisa que eu deveria fazer. Ok? Saltão aqui funciona. Simplesmente leva a gente exatamente onde eu deveria estar. Então, tudo de boa. Quê? Absoluta falta de cuidado da minha parte. Ok. Absoluta falta de cuidado da minha parte. Quantidade de mortes por fase absolutamente aumentando. Sabe o que seria realmente legal? Se esse jogo tivesse o sistema de replays de Super Meat Boy. Ah! Porque... É, isso seria legal. Honestamente, isso parece exatamente o tipo de coisa que pode ser futuramente adicionado num patch. Se gente suficiente pedir. Isso se não já está nos planos, mas... Pois é. Não, a propósito. Falando em estar nos planos. Aparentemente, Clash Force 2 ainda está vivo. O que absolutamente é algo bem legal. Ok, tudo bem. Muita calma nessa hora. A última coisa que eu vou fazer é pegar aquele pássaro específico. Ok, tudo bem. Tem um pássaro aqui embaixo, mas... Eu não sei. Meu, parece que você vai cair. Ok, quer saber? Eu não precisava fazer isso nessa ordem. Mas, tudo bem. Completamente válido de uma maneira ou de outra. Ok? Já coletei tudo. Agora é só questão de fazer a parte mais fácil da fase. Que é intensamente desconfort... ... ... ... ... ... Apesar de não ser tão difícil. Ok. Agora eu sei os erros que eu cometi. Peraí, eu estava... Eu não rolei? Ahn? Ok. Quantidade de rolagem... ... ... Fracassada ali. Meu, eu estou saltando um pouquinho tarde demais. Tipo, o jogo está me dando alta precisão. Eu devo tomar tal alta precisão. Isso não é difícil. Não é difícil. Simplesmente... ... 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 E eu absolutamente não pensei que eu fosse colidir com as serras ali de cima. Aquilo foi o meu erro. Aquilo absolutamente foi o meu erro ali. Vou ver se eu não repito isso aqui. Ok. 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 Ah! Isso... Ah! Eu saltei cedo demais. Isso é algo que pode acontecer a propósito. Eu não saltei cedo demais. Eu simplesmente saltei embaixo demais. Ah, a modularidade que você tem com os seus pulos aqui é definitivamente bem grande. Você tem um domínio sobre a sua trajetória de pulo imensa. Ah, tão grande que pode ser ruim como naquela ocasião de todas as vezes que eu poderia ter errado ali. Eu erro nessa situação. Ok. Realmente não poderia ter sido melhor do que foi. Ok. Ok, mas pelo menos eu estou otimizando o meu caminho, o que absolutamente é uma possibilidade de você cometer um outro mesmo erro que você tinha cometido antes. Já era para eu ter terminado essa fase uns 5 minutos atrás. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu sei exatamente o que fazer. Agora é suficiente fazer a combinação exata de coisas que eu tenho que fazer sem errar, com perfeição. Oh! Isso foi diferente. Eu estou tentando influenciar o Panic direcionalmente ali. Tipo, só pula. Só pula e segura o botão de pulo. Isso é o que eu preciso fazer. Tipo, assim que passar um pouquinho da serra, eu sei que é o momento de você apertar o botão e ficar feliz. Ah, ok. Não dê um salto completo ali. Porque se você fizer isso, você vai se completamente arrepender ali. Isso, na verdade, é porque eu não completamente me arrependi ali, mas eu fiquei bastante assustado. Isso é equivalente. Ok, não salte alto demais. Ok! Eu acho que eu ainda estou, tipo, excessivamente tratando os controles do Panic como se fosse controles do Sonic. E fazendo ele ir um pouquinho pra trás cedo demais. O que é algo extremamente normal de se fazer. Ah, mas tudo bem. Tudo bem. É só não terminar a fase. Coletar ovo. Pimba! E isto é um sucesso. Exatamente 30 mortes. Uau! Eu acho que... Yeah! Novo recorde! De fato, jogo! Você falou! E agora, o que é isso? Ah, fase de velocidade... Mais em? Ok, aqui o jogo quer que você vá devagar. Pera, mais em? Ah... Eu vou qualificar isso como... Ok, você estava grudado ali na esquerda. Ok, isso faz sentido. Isso faz sentido. Estava um pouquinho esquisito, mas faz sentido. Só tenho que fazer isso. Aí depois voltar. Não é nada super complicado aqui. Mas, honestamente, o jogo me transferiu de baixo pra cima. O que é bizarro. Espero que não seja algo que eu tenho que me lembrar depois no futuro. Se esse for o caso, vai ser um caso extremamente preocupante. Uh! Ok! Estressante, assustador. Ok. E eu tenho que chegar ali com velocidade. Minisaltinho? Uh! Ok! Minisaltinho é a resposta. Mas... Oh! O cone indica onde a gente deve saltar! Yeah! Ok, isso é bom. Isso é level design bom, definitivamente. Ok, temos um pássaro aqui. Ok! E agora... Pera aí! Qual é o propósito desse lugar aqui? E qual é o propósito desse lugar aqui? Uh... Oh! Oh, não! Isso pode funcionar super mal! Isso pode funcionar tão super mal! Uh... Ok, tá. Tudo teoricamente bem. Bem teoricamente. Na prática... Na prática... Aquilo... É... Honestamente, é uma corrida de reforms. Mas, tipo... O timing... É... É agressivo. O timing absolutamente... É algo agressivo ali. Ok! Bora lá! Fracassar completamente. E vamos lá! Oop! Ah! Ah! Porque... Yeah! Como vocês podem ver... Você pode ir rápido aqui, mas não tão rápido. E você pode... Yeah! Ok! Tudo bem! Por alguns momentos, eu pensei que isso seria uma porção superflua de design. Não é. De uma maneira... Desconcertante! Oh! Aquilo não fez eu ir tão rápido quanto... É... Aquilo não fez eu ir tão rápido quanto eu deveria, né? Porque eu tinha... Ah! Eu, sinceramente, não tenho certeza do que eu tenho que fazer ali. Isso parece realmente complicado. E, honestamente, eu gostaria que aquilo fosse, sei lá, o primeiro obstáculo dessa fase, e não o último. Porque... Ah! E aquilo é justamente o lugar que exige a maior quantidade de experimentação. Se bem que eu tô chegando aqui com consistência, então... Isso é legal. Ok. Bora! Bora lá! Pausando em cada um dos cones. Isso... Faz a gente... Não ir rápido o suficiente. Ok, videogame. O que você quer de mim, afinal? Será que a resposta não é rolar? Eu acho que a resposta é não rolar. E a resposta era não rolar. Ok. Tudo bem. Porque aí... O cima e o embaixo ali não iria me influenciar. Ok. Ok. Eu compreendo e aceito isso definitivamente. Ok. E agora... O que é isso? 25 ovos... Oh! Preocupante. Ok. Agora nós temos plataformas... Angulares. Que podem ser inteligentemente utilizadas... Para fazer algumas coisas. Oh! Ok. Ali é uma situação onde você tem que... Saltar no ângulo específico. Nessamente isso é algo que eu já poderia ter... Entendido com facilidade. Mas mesmo assim... Eu acho que eu tinha saltado no último momento possível ali. E... Apesar de tudo, não deu certo. Mas evidentemente... Eu estava errado sobre aquilo. Uh! Não imaginei que o ângulo ali fosse completamente acabado mesmo daquele jeito. Tipo, se você saltar... Ok. Eu tinha que simplesmente esperar um pouquinho mais. Mas... Realmente tem algo sobre esse level design desse jogo aqui que... Me lembra de Sonic's Pinball. Como se... Tipo... Ele fosse um jogo sem pinball. O que... Definitivamente é algo interessante. Tipo... Eu não sou o único que chegou a pensar sobre isso, não é? Oh! Ok. Isso aqui... É... Terror absoluto. Que... Ok. Você mantém... A capac... Ok! Válido! Absolutamente valeu! Ah! Não sei como, mas... Se é... Falta um ovo. Literalmente onde? Não, sério. Onde? Ah... E aonde? Ok. Deixa eu... Fazer isso aqui ao... Ao contrário. Novamente. Para o contrário, eu quero dizer... Ir aqui antes. Tipo, será que eu acabei errando? Não pego... Não pegando todos esses ovos? Porque é isso que pareceu ali. Aham! Ou será que isso aqui é uma questão... Que eu tenho que explorar e prestar mais atenção? Porque até onde... Eu sei. Eu fiz aqui um basicamente... De uma maneira perfeita. Só que evidentemente não. Quer saber? Esse jogo... É um jogo que absolutamente se beneficiaria... De um editor de fases. Ok. Não vejo sinal nenhum... De ovo em algum outro lugar. Então... Hum... Bizarro. Definitivamente bizarro. Mas... E as vezes percebem as plataformas ali? Vocês repararam em como elas desaceleram antes de parar? É assim que você percebe a quantidade de cuidado no level... Oh, tem um aqui. Tem um aqui. A quantidade de cuidado colocada no level design. Porque, tipo... Tem tantos jogos com plataformas que se mexem... Que simplesmente não fazem elas desacelerarem. Tipo... Você não pensa isso intuitivamente, mas... Isso é o elemento mais importante para fazer esse tipo de plataforma funcionar. Previsibilidade. E... É, tem muitos jogos que não entendem este simples conceito resultando em desastres. Ok. Eu não tenho a menor ideia do que o jogo quer que eu faça aqui. Mas, de boa. Oh, peraí, é, 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 é... É isso aqui. É essa mecânica. E agora... Eu entendo perfeitamente... O que o jogo quer que eu faça. Realmente simples. Realmente tranquilo. Realmente... Errando... A minha trajetória. Ok. Talvez... Se eu parar de rolar... Não, não, não. Absolutamente parar de rolar não é... Algo correto. Hum... Eu tenho que... Me lançar quando eu ainda tiver bastante velocidade. Sério? Isso não deu certo? Ok. E aí eu vou simplesmente me lançar no último momento. No momento aqui, porque isso parece o correto. E parecia o correto, porque era o correto no fim das contas. Ok. Hora de seguir por aqui. Já coletei dois. É isso aqui, evidentemente. Eu sinto que eu perdi ovos. Não, 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 não. Absolutamente não. Aquilo é simplesmente uma rota de retorno. Oh, meu Deus. Vamos por aqui primeiro. Eu vou por aqui primeiro, porque... Yeah, rolaram aquelas melancias... Pra início de conversa. Design criativíssimo. Pra segundo de conversa. Isso é profundamente assustador. Ahn... Yeah. Yeah. Justo dizer isso. Eu apertei o botão quando eu já tinha caído ali. Absoluta decepção. Mas tudo bem, de qualquer modo. Aquela decoração ali atrás com... Ahn... Aqueles cristais ou sei lá o que realmente me lembra de... Meta Jonglira. Potencialmente... Algo proposital. Como raios... Eu fiz aquele ângulo tão ruim ali. Boa pergunta. Para a qual eu absolutamente não tenho resposta. Mas... Ahn... Yeah. Isso... É difícil. Ok. Deixa eu rolar. Gente. Yeee. Yeee. Saltar fora. É... O que eu acho que você precisa fazer ali. Peraí. Deixa eu... Deixa eu... Ok. Posso simplesmente não rolar. Simplesmente não rolar é algo que me dá muito mais controle ali. Ok. Tudo bem. Não rolar é uma opção. Esta é a opção que eu tomarei. Uma hora eu vou fazer isso funcionar. Uma hora eu vou fazer isso funcionar e vai ser incrível. Tipo, isso provavelmente também faz o Panic... Ahn... Ter uma Hitbox maior. O que é bom para os meus propósitos aqui. Ok? Já... Eu tento me interromper na hora errada. É isso que está acontecendo ali. Isso faz eu cair. Isso faz eu me decepcionar completamente. E ficar confuso sobre qual botão vai fazer eu seguir em frente ou não. Dependendo da direção que eu estou correndo. Ali eu não tinha chance. Isso... Isso é extremamente difícil. Isso é a coisa mais difícil de se executar que eu encontrei até agora. Ok. Hum... Eu ainda estava escorregando. Eu espero que eu não tenha mais disso. depois. Depois. Porque eu não vou lidar bem com isso se eu ainda tiver mais disso. Isto é óbvio. Aí depois eu vou ter que repassar pela outra parte ali sem correr. O que pode ser mais fácil de se dizer do que realmente fazer. E é... Não! É a primeira vez que eu consegui coletar os quatro ovos. Isso já foi uma... A maior vitória que eu tive até agora. Ok. Ok. Eu tenho que... Eu... Estou excessivamente me contra-equilibrando ali. É isso. Este é o problema que está acontecendo aqui. Enquanto eu descubro novas e inovativas maneiras de fracassar. Ia... Ia... Eu penso que tipo... O Panic está já em cima perfeitamente da esfera quando ele não está. Isso é algo... Tipo ali eu contra-equilibrei quando eu não deveria ter contra-equilibrado. Eu acho que eu realmente tenho que saltar fora. E é isso. Eu solto o botão cedo demais. E eu permaneço fazendo... Ia... E eu permaneço fazendo isso. Que completamente é contra tudo o que eu estou tentando construir. Ok. Ok. E agora... Perfeito! Não, 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 não. Eu deveria ter saltado. Eu deveria ter saltado. Eu deveria ter saltado. Mas eu não saltei. Ia! Pobre. E tem a ver com a minha velocidade também, naturalmente. Eu posso... Ok. Eu me equilibrei ali perfeitamente. Vitória! Uuuu! Estressante, sem dúvida alguma. Esse lugar aqui me lembra... De Tiny Toons de Super Nintendo. A luta contra o Taz. A propósito. Ok. O que a gente tem aqui? Alguns roivitos para coletar. Sem dúvida alguma. Chicletes roivitos ainda existem. A propósito. Porque... Yeah! Basicamente é isso que a gente está coletando. Um monte de coivitos. Sem dúvida alguma. Eu me lembro que... Da primeira vez que... Eu acho que é a primeira vez que eu tinha visto eles em qualquer lugar. Era... O jogo está tentando algo odioso aqui, não é verdade? Eu acho que está. Mas... Talvez... Eu consiga lidar com isso. Da primeira vez que eu tinha visto eles em qualquer loja, Tinha alguma coisa a ver com Power Rangers. Ok. É só isso que eu tenho a dizer sobre isso. Mais nada concreto a oferecer. Ah... 39? Parece... Sei lá... Um número realmente desconfortável aqui, mas tudo bem. Eu não vou... Ficar plenamente desconfortável. Pera aí. Eu posso simplesmente... Yeahu. Eu posso simplesmente correr. Ok. Tudo bem. Novamente. Não role. Não role. Que você... Alcança o sucesso. Ok? E... Maravilha! Uh! A parte da esquerda dessa fase é muito mais difícil do que a parte da direita. Isso é gritante. Agora o chefe. Que tipo de luta isso aqui vai ser? Boa pergunta. O que são aquelas esferas... O que são de fato aquelas esferas dos lados aqui? Boa pergunta. Tipo, tem umas esferas brilhantes ali que eu não compreendo, mas tudo bem. Ok. 21 ovos eu tinha que ter rolado ali. Jogo absolutamente confirmando. Uh! Pera aí. Se eu... For pra cá... E o jogo... Eu acho que tá tentando sinalizar alguma coisa. Não tenho ideia do que... Mais alguma coisa. Ah! Isso aqui, sei lá. Tem áreas de chefe da Labyrinth? Pra mim. Será que é essa a intenção? Não sei. Mas tudo... Ok. Uh! Ok. Eu posso simplesmente rolar aqui de boa. E eu posso rolar aqui de boa. E agora... Ok. O resto dos ovos estão ali. Simplesmente questão de utilizar. Uh! Não, jogo! Sério? Tem serras no teto. É claro que tem serras no teto. E é ok. Maravilha. Não preciso me preocupar se tem serras no teto ou não. Eu preciso me preocupar sim. Eu absolutamente... Quer saber? Eu não vou rolar. Rolar é seu inimigo dentro dessa situação. Sem dúvida alguma. Ok. Isso aqui é um chefe... Uh! Que é um chefe. Sem dúvida alguma. Isso é algo que é verdade. Ok. E agora eu só preciso me sincronizar aqui perfeitamente. O que é mais... Oh! Perfeito! Ok. Honestamente eu estou surpreso que aquilo deu certo, mas tudo bem. Chefe de qualidade. Novamente. Surpreendendo absolutamente ninguém. E aí... A gente já descobriu Ice Cap. Ice Cap. Ou potencialmente Winter Zone. Que era Rock Road Zone. De Sonic 2. No fim das contas. O que é isso?